É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, prefeito. Há muito tempo o Ribeirão esperava por essa oportunidade. Um homem de passado limpo, respeitado, experiente, preparado. Como juiz, criou projetos sociais reconhecidos em todo o Brasil. Como prefeito, chega para renovar Ribeirão e finalmente colocar nossa cidade na trilha do século XXI. Um homem com visão de futuro, que vai governar para todos. É preciso pensar na cidade como um todo e ao mesmo tempo pensar na cidade no longo prazo. Que Ribeirão Preto nós queremos para os nossos filhos e netos. E preparar a cidade para os nossos filhos e netos. Esse é o diferencial. Fazer não só para as pessoas, mas com as pessoas. Gandini tem as melhores propostas porque conhece Ribeirão como ninguém. Durante 20 anos como juiz na cidade, ele foi diferente. Saía do gabinete para ver os problemas de perto. Assim, ele criou o programa Moradia Legal, reconhecido em todo o Brasil. O juiz de Ribeirão Preto no interior do estado, Renata, mostra como é possível tornar a justiça mais eficiente. E para isso ele saiu do conforto do gabinete e descobriu maneiras de melhorar a vida dos moradores de favelas da cidade. Por isso recebeu o prêmio Inovare, que reconhece a importância de práticas que melhoram o funcionamento da justiça. Gandini estudou e participou de debates sobre quase todas as áreas da cidade. Administração, economia, meio ambiente, cultura, saúde e educação. Já faz tempo que Ribeirão está precisando de uma pessoa como Gandini. Ele é um cara sério e tem um passado limpo. Ele é o melhor, ele está mais preparado, ele vai resolver a saúde em Ribeirão. Uma pessoa que olha o futuro, ele está sempre pensando lá na frente. Eu acho que ele é uma pessoa capacitada para governar Ribeirão. E é porque sempre andou por Ribeirão e conhece bem todos os bairros que Gandini tem as melhores propostas para renovar a nossa cidade. Prioridade para atenção básica na saúde. Ampliação do programa Saúde da Família. Mais agentes comunitários. A saúde está precisando do remédio principal, que é a prevenção, para que as pessoas não fiquem doentes. E quando elas ficam doentes, elas precisam ser atendidas também com o olhar humano. Eu não precisaria votar. Já estou entrando nos 80 anos, mas por causa do Gandini vou votar. E com muito orgulho. É uma pessoa sem vícios na política e analisando sua vida, o seu currículo, o seu perfil. É uma pessoa certa para comandar Ribeirão Preto. Até que enfim alguém como o Gandini. Ribeirão está precisando de alguém como ele já faz tempo. Base de apoio à saúde e educação da criança nas creches. Mais escolas de ensino integral. Zerar o déficit de vagas nas creches. Eu preciso criar creches que sejam acolhedoras, pequenas, médias e grandes. Principalmente mais próximos dos bairros periféricos, onde estão as pessoas que ali moram e ali trabalham. Ou as mães que trabalham longe, elas precisam de um local para deixar seus filhos e irem tranquilas para o trabalho sem preocupação. Eu acredito na proposta dele. É um homem sério, dedicado. Ele passa muita confiança pela mudança que ele quer fazer. Pensando em mim hoje que eu sou estudante e amanhã que eu quero ser uma trabalhadora digna e mostrar o meu potencial. Eu como professora, vi as propostas dele como ampliar a carreira do professor, valorizar mais o professor, melhorar a educação. Criação do Cabinete de Segurança. Mais câmeras de vigilância. Melhor iluminação das ruas. A minha vivência de tantos anos como juiz facilita o meu trabalho na segurança pública. Então eu vou criar o Gabinete de Segurança Pública no meu gabinete de prefeito, atraindo para esse gabinete as forças vivas da sociedade. O Poder Judiciário, o Ministério Público, as polícias, a Ordem dos Advogados, a Ação Comercial Industrial, a Associação de Bairro. Nós temos que mudar, nós temos que votar uma pessoa que entende de lei para ver se ele muda isso aí. Então por isso nós vamos votar para o Gandino. Ele vai mudar Ribeirão Preto e a gente está precisando de mudança na saúde, no trânsito, em tudo. E a gente já está cansado dos que estão aí e não fazendo nada. Só prometendo, prometendo e não cumprindo nada. Bilhete único mensal do transporte. Tarifa gratuita para estudantes nos ônibus. Corredores exclusivos para ônibus. O pedestre precisa ter espaço para caminhar na cidade. Espaço seguro e confortável. E no ônibus, as avenidas e ruas onde passa o transporte público de ônibus, precisam ter o ônibus como sua prioridade. É o único que tem as melhores propostas para Ribeirão e ele vai mudar Ribeirão. E ele é tudo o que Ribeirão precisa. Uma pessoa correta, honesta. Da vida na periferia até minha carreira como juiz, vi muita coisa. E aprendi bastante. Muito antes de entrar na política, criei projetos sociais como moradia legal para acabar com as favelas. Também fiz com que a cidade garantisse o transporte de cadeirantes e a distribuição de remédios aos mais necessitados. Como prefeito, vou continuar ajudando quem precisa. Para mim, política não é profissão. Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão agora é Gandin. Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão agora é Gandin. Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão. Gandi, uma nova atitude em Ribeirão.